Muitas mulheres, não por mal e nem sempre conscientemente, assumem comportamentos que destroem o relacionamento. Elas costuram uma imensa sequência de ações equivocadas e depois passam longos anos fazendo terapia para encontrar alguém em quem colocar a culpa, de preferência alguém que não seja ela mesma. Para evitar esse tipo de comportamento autodestrutivo, aqui vão alguns conselhos de um homem hétero sobre as cinco maneiras de uma mulher destruir inconscientemente seu relacionamento. Fique atenta e procure evitar isso. E antes que as mulheres comecem a vir reclamar aqui, uma dica. Aproveita as informações que eu vou te passar para usá-las a seu favor. Eu estou lhe dando o caminho. Você vai por ele se você quiser. Ou então, fala que tudo que eu estou dizendo aqui é bobagem e continua dando murros em ponto de faca, esperando que o mundo se dobre aos seus caprichos. Uma informação antecipada, ele não vai se dobrar. Lição número um. Viver fora das suas possibilidades financeiras. Uma mulher inteligente parceira percebe os limites financeiros de sua casa e se esforça para manter as despesas dentro desse orçamento. Além disso, ela sempre se empenha em valorizar e demonstrar respeito pelo trabalho de seu homem, tirando o máximo possível de cada centavo disponível. Uma mulher menos inteligente, ela vive pedindo coisas e se queixa quando o homem reclama dos gastos. Ela acha que suas despesas extras são plenamente justificáveis. Raramente essas despesas são. Gastanças exageradas e sem sentido para o homem. Isso significa desrespeito. Seu marido ou namorado é um homem, não um banco. Lição número dois. Ser constantemente negativa. Isso é um pé no saco. Você está num dia ruim, o cabelo está ruim, a casa está uma bagunça, o trânsito está terrível, seu trabalho está um inferno, seu chefe não ajuda, a coluna dói por causa do salto, sua barriga amanheceu estufada por causa da menstruação, sei lá, enfim. O problema é, quando alguma dessas coisas acontecem, ou todas elas, assim que você vê seu parceiro, você despeja sobre ele todo esse caminhão de frustrações, todas as energias ruins e toda a raiva que você acumulou durante o dia inteiro. Dá para imaginar ser depositário de um fardo desses dia após dia? Homens amam consertar coisas e se ver ao lado de uma mulher que se queixa o tempo todo e nunca demonstra satisfação por coisa alguma é um suplício. O cara quer ajudar, ele quer ser útil, descobrir uma maneira para poder aliviar suas dores, mas como que ele vai fazer isso se o seu sofrimento nunca parece ter fim e é renovado a cada nascer do sol? Uma das coisas que mais traz felicidades para um homem, bom em ser homem, é ver sua mulher feliz. Se ele é incapaz de conseguir isso, ele fica infeliz. Tudo bem, você teve um dia ruim, dias ruins acontecem vez ou outra, isso é absolutamente compreensível, mas será possível que todos os seus dias são desse jeito? Não torne o negativismo um hábito e a chatice uma rotina. Lição número 3. Colocar tudo antes. Os filhos, sua mãe, seu pai, seus irmãos, suas irmãs, seus amigos, suas amigas, seu trabalho, sua carreira, o cabelo, a roupa, as unhas, o esmalte, quantas coisas vêm na frente dele? Você tem suas prioridades como mulher, mas será que você é capaz de perceber qual mensagem você está passando quando coloca o seu homem sempre no final da fila? Tenta se colocar no lugar dele e se imagine recebendo esse recado diariamente por anos a fio. O que isso faria com sua autoestima e com seu amor pelo seu homem? Se você entendeu o seu recado, coloque seu homem na sua lista de prioridades diariamente, guarde um espaço para isso, ou então não reclame quando outra mulher se dispuser a fazer isso por você. Lição número 4. Não demonstrar afeto físico. Homens são extremamente dependentes e apreciadores de demonstrações físicas de afeto. A falta de intimidade, pode parecer que não, mas a falta de intimidade acaba com eles e isso não se resume apenas a sexo. O afeto, ele pode e deve ser manifestado por meio de toques, tom de voz, linguagem corporal, olhares. Se você quer um homem doce, amável e romântico ao seu lado, tudo bem, bacana isso. Mas me diz aqui, o que você tem semeado conscientemente para colher isso? Lição número 5. Homens têm seu próprio idioma. As mulheres amam indiretas. Talvez a capacidade de falar por sinais subliminares faça parte até do DNA feminino. E isso pode até ser um charme algumas vezes. Todavia, homens não entendem indiretas. E talvez isso faça parte do DNA masculino. Por isso, não fica aí perdendo o seu tempo com insinuações e dicas. Ele não vai entender. Não guarda suas frustrações e um balde, até vê o balde transbordando na área de serviço. E aí vai lá jogar tudo em cima do cara. Alguma coisa doeu? Alguma coisa magoou? Vá lá e fala com ele. Na lata. Se ele perguntar por acaso, você está meio empurrado, ele perguntou o que você tem? Está tudo ok? Não responde nada, está tudo bem. E vai para a sala esperando que ele adivinhe a tempestade emocional que está acontecendo dentro de você. Seja clara, franca, honesta e direta. Ele não vai ser capaz de interpretar suas nuances. Nunca. Não espere por isso. Seu marido ou namorado é um homem, não um mutante telepata. Eu espero que essas informações tenham sido úteis para você. Se quiser saber mais, eu vou deixar no final desse vídeo a propaganda de um livro que pode ser uma leitura produtiva para o seu crescimento pessoal. E eu espero uma leitura capaz de melhorar seus relacionamentos. Leia sem moderação. Grande abraço, gente boa! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho